Pessoal, minha árvore de Natal, eu não mudei nada esse ano, são as mesmas coisas, tá? Já coloquei aqui o pisca-pisca, aqui tá os enfeites, vou começar a colocar. Esse pisca-pisca é de LED branco, normalmente eu coloco ele na janela, mas esse ano eu acho que eu não vou nem colocar, tem outro também colorido que eu costumo colocar na janela. E agora eu vou começar a enfeitar, que é o Papai Noel, começar a enfeitar a árvore de Natal. Vamos colocar a estrela. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto